Agora eu vou falar com um dos maiores youtubers de neves, quiçá, do mundo, né? Hã? Nada, esquece. Youtuber, né? Youtuber, é, oi, vintinho do Youtube, acessam lá, façam esses vídeos maneiros. Já tá fazendo propaganda, né? Já tá na hora, né? No final, não? Vai, tem que divulgar. Divulgar, então divulga, divulga. Galera, divulga aí, lá, vintinho do Youtube. Grava o que lá? Eu gravo gameplay, comédia. É mesmo? Pra família assistir, botar o... Pô, legal, fala de novo, que é pra gente colocar aí embaixo, assim, fala. Pô, tá lá pra assistir lá, pra família aí. O nome do canal? O nome do canal é vintinho do Youtube, acessa lá, hein, galera. Se puder lá, se você sabe, tô com o meu camarada aqui, tá ali. Muito bom, tem cara de MC, não é MC não, né? Não, não sou MC não, mas tô pretendendo fazer uns beats lá. É mesmo? É, oi. Lança uma aí, só pra gente ver como é que seria, você como MC, vai. Lança uma aí, vai. Ah, não, peraí, peraí, você vai fazer os beats. Hã? Você vai fazer os beats, né? É, oi. Ah, então é DJ, não é MC? O nome artístico vai ser qual? Vintinho do Youtube. Vintinho do Youtube. O brabo. O brabo. As meninas ficam loucas. Nossa senhora. Manda um recado pras meninas aí, pra fechar. Ó, meninas, que esse... Acessa meu canal lá, que eu vou colar Edivan aqui, vou arrastar vocês. Tá ligado, né? Tamo junto, falei com o homem dos maiores Youtubers de Ribeirão das Neves, é isso? Alô, mãe, manda um beijo à mãe. Ô, mãe, abraço aí, mãe. Você que vai assistir o vídeo. Vou ficar famoso nessa porra, hein. Fala, fala. Fala seu nome pra mim. É Laura. Vem de onde? Sou de nada. Porque hoje em dia o pessoal tá tendo sobrenome de gente rica. Ah, tá. Não é o seu, né? É Laura de quê? Luciana. Laura, Luciana? Não é tão rico assim, né? E hoje aí, tá gostando? Como é que tá? Achei que ia estar mais gostado. Sério? Mas é bom que tem mais espaço pra você dançar. Eu gosto de bagunça. Gosto de bagunça? É bailão mesmo? Vai até o chão, essas coisas? Não. Muito até o chão? Vou. Os homens atrás, sarrando, assim. Ah, ou na mão. Mas cadê seu namorado? Não veio, não. Não veio, né? Ele não é do baile, né? Mas não veio, não. Mas ele sabe que você tá aí. Ele sabe também que os caras estão te olhando. Mas ele não liga, né? Liga, né, mãe? Aproveita o seu momento pra vai lá se declarar pro seu namorado. Não. Você não ama ele? Amo. Muito? Muito. Então, fala pra ele. Não, eu te amo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Amo ou não amo? Amo. Amo, mas não é pra tanto, né? Amo, sim. Conta de passar uma vergonha. Aham, já tô passando. Tá legal? Alô, amor? Chega, né? E você, quem? Quem é você? Meu irmão. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Mas tem o que aí? Vai, álcool. Quê? Álcool. Álcool? Ah, bebida, é... Como é que chama isso aí? Skull Beats, né? Geralmente o pessoal usa essas latas, mas enfim, não vem ao caso, né? Não é um boy hoje aí, não? Você não gosta de boy? Gosta das girls, girls, girls. Não tem nenhuma aí que faz o seu tipo assim? Não. Tem ninguém? Você gosta de que tipo de mina? Ah, não sei explicar. Não, explica aí. É o seu momento. Tem várias inscritas assistindo e elas vão querer te chamar no Instagram. Não, melhor não. Não? Mais alta, mais baixa? É, mais baixa. Dança até o chão ou não? É, eu também. Tem que ir até o chão? Você também vai até o chão? Não. Por que não? Não gosto. Vamos tentar fazer até o chão só uma vez? Não. Melhor não? Não. Quer mandar aí um recado pra sua ex? Você tem uma ex? Não. Você tem uma ex? Nunca teve ninguém? Nunca namorou? Vou arrumar agora pra você, então, mãe. Vamos agora. Não. Quer mandar um recado pra alguém? Não. Tudo é não? Você fala? Tudo que eu falo é não. Beijo pra sua mãe? Beijo, mãe. Sua mãe sabe que você tá aqui, no caso. Sabe. Tranquilo, né? Sim. Seu pai também? Meu pai não mora comigo. Vou tudo, né? Não. Olha pra falar com... Não. Vamos falar... Beijo, mãe. Tá tudo certo e vou arrumar alguém e vou levar a nora pra senhora. É, sobre isso. É isso? Ela sabe, né? Você gosta de meninas e tal? Sim. Tá tudo certo. Beijo, mãe. Faz comigo. Beijo, mãe. Trava, mãe. Vou falar com o posturado, né? É lógico. É o brabo. O brabo. Mais gado da quebrada. Como é que é? Mais gado da quebrada. Qual quebrada que seria? Neves, mãe. Neves, né? Neves. Neves é tudo nosso. Tudo nosso. Dizem que Neves tá entre três lugares... Os três melhores lugares pra se morar do Brasil. O que é que você acha disso? Mentira, né? Mentira. Lógico que é mentira. Você demorou pra responder isso. É, né? Porque tem que pensar bastante, né? Mas Neves é legal, né? É, é legal. Deixa eu saber o que esse recado tá aqui do... Ai, saiu. Mas Neves é legal. É, da hora. Neves é da hora. Vamos falar de coisa boa? Vamos. Fala uma coisa boa, aí. Muita mulher aqui, né? Muita o quê? Muita mulher aqui, né? Muita mulher? É. Gostaria de pegar alguém que tá aí hoje? Alguma delas? Ah, eu já tô pegando uma aqui. Você não viu passar ninguém aí? Eu já vi, já. Viu passar alguém que te interessa? Vi, sim, mas... Pegaria alguma delas? Lógico. Ah, então vou arrumar uma pra você agora. Não, mas eu já tô pegando uma aqui, então vai de moiado. Ah, não. Não, então peraí, ué. É namorada ou o que que é? Não, não é nada, não. Minha mãe do meu amigo hoje. Que história que é essa? Vou ter que comer ela. Ah, já avisa pra ele, já avisa pra ele. Eu vou começar a mãe hoje. Isso pode, produção? Pode não, pode não. Não, né? Ó, é o seguinte, é sua namorada? Não, não, não. Mas você tá gostando dela? Não, não. Também não. Você tá com ela hoje? Só hoje. Tá gostando dela? Não, não. Como é que foi isso aí? Ela que te conquistou ou você que conquistou ela? Ah, sei lá, foi do nada, só. Aquela química rolou, deu tudo certo. É. Ela tá com duas amigas. Só pra nós aqui agora. Ela tá com duas amigas, certo? Certo. Trocaria ela por alguma das duas amigas? Trocaria. Fala sério? Sério. Qual das duas amigas? A mais baixinha. Caralho. Ela vai ver isso, sabe, né? É, é verdade. Manda um recado pra ela aí, vai. Não, pra baixinha, pra baixinha. Pra amiga dela. Ela namora, então é pai. Ninguém sabe quem é a baixinha. É, mas ninguém sabe quem é a baixinha. Então tamo aí, né? Se quiser, né? É prima também. Então manda um recado pra moça que você está hoje acompanhada, vai. Não fique chateada comigo, mas é isso. Eu pegaria sua prima. Caralho. É isso.